Feche os seus olhos, abra o seu coração, esteja ali na presença do Senhor Não importa o que aconteça, não importa o que aconteceu O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é contigo Jeová, te lembra, o Deus Provedor, o Deus que tudo faz, o Deus que tudo pode Ele já está neste lugar, então somente adore Adore a Ele, igreja, aleluia O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Hoje estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Eu não estou sozinho Tu estás comigo Não temer porque Se eu estou Guardado porque Nunca fiz teu medalha Teu nome é Deus a te ver E a flor de todo Eu perdi Que há já que houves Venha o que me der E a flor de todo Eu perdi Eu não vivo Do que é Vivo do que é E a flor de novo Eu perdi Quando os crentes Dizendo a noite A glória é o Senhor Ressalte Pois somente Ele é digno E toda honra E toda glória E toda louvor E adoração Ele é Deus Profeição Ele é Jeová Não há outro Além Dele Aleluia O mundo não me curta Nas águas não vou afundar O mundo em casa Não estou sozinho E eu sou o amigo Não estou sozinho Não estou sozinho Não estou sozinho E eu sou o amigo No poder do Flamengo É trabalhar Seu nome é Seu Padre é E nas mães de todos Eu creio em ti Me anja o que ouve Me rei ao que me quer E nas mães de todos Eu creio em ti Me anja o que ouve Me anja o que ouve Nas mães de todos Eu creio em ti Me anja o que ouve 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 Vem me asas de mim, o meu povo ali Vem me asas, que ele senti no meu peito Vem me asas de mim, o meu povo ali Vem me asas, que ele senti no meu peito A gente está ali, tu és o nome, eu sou um maradinho Sentimentelé, sentimentelé E a gente ao que eu vou ver E vem ao que eu viver E as plantas de novo Eu creio em ti Vivo do que vejo Vivo do que creio E a gente ao que eu vivo Eu creio em ti